Fora, bebê! Direta já! Fora, bebê! Direta já! Fora, bebê! Direta já! Fora, bebê! Direta já! Por um motivo muito maior que nós, essa noite... Aaaaaah... Direta já! Nós somos quase 100 mil aqui! Não tem meio termo. Ou é direta já, ou é uma indireta. Indireta é o que a gente já tá vivendo. Esse governo ilegítimo que vai escolher mais do mesmo. É uma quadrilha de ladrões brancos, vale dizer, que tem um esquema poderoso de fugir da polícia. Em nome do nosso direito de pensar, em nome do nosso direito de ir e vir, em nome do nosso direito de sonhar, em nome do nosso direito de comer, em nome do nosso direito de estudar, em nome do nosso direito de votar, em nome do nosso direito de amar. Fora, bebê! O que aconteceu em São Paulo hoje foi uma demonstração clara que a classe artística, os produtores culturais, a cultura como um todo, se engajou no processo de diretas já. Primeiramente... Fora! Na verdade, a gente precisa de uma transformação profunda no sistema político do nosso país, só que o primeiro passo pra isso é a gente conseguir direto. Primeiramente, liberdade pra Rafael Braga, certo, mano? Que é o único que tá na cabeça dessa porra. Chama de DNA! Nenhum direito a menos e a gente sem medo nas ruas. As pessoas vão ter que debater, se encontrar, e criar ideias e perspectivas pra consumos que a nossa democracia vai ter que tomar. do velho Orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer. Dia 2 de fevereiro, festa lá no Rio Vermelho, em Salvador. Vamos dançar, leve-me-vos pra sereia, Janaíli. Que a sociedade perceba que ela foi enganada. Se você se enganou, meu irmão, diga, eu fui enganado, eu me enganei, e quero me juntar na luta por democracia. Essa bandeira do Fora Temer não é da mídia, é do povo. Cara, a gente não tá nem um pouco satisfeito com essa parada, então a gente precisa expor isso de alguma forma e movimentar pra que isso seja passado pra população e que chegue lá em cima. Música 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 Música